O Iluminati, com honestidade, foi com a minha cara, meu Deus que coisa rara O Iluminati, dizia a verdade, foi com a minha cara, meu Deus que coisa rara Ó grande irmão que cê tá fazendo aqui, ó grande irmão que cê tá fazendo aqui Vigiar e punir, vigiar e punir, o papadê não tem que se reproduzir Vigiar e punir, vigiar e punir, o papadê não tem que se reproduzir Ó grande irmão porque tem que ser assim, ó grande irmão porque tem que ser assim Vigiar e punir, vigiar e punir, vocês são carros, servem pra nos servir Vigiar e punir, vigiar e punir, vocês escravos servem pra nos servir Ó grande irmão, isto me fez refletir, o que eu faço para eu sair daqui Ó grande irmão, isto me fez refletir, por que será que eu não saio daqui Vigiar e punir, vigiar e punir, vigiar e punir, o papadê não tem que se reproduzir Vigiar e punir, vigiar e punir, vigiar e punir, vigiar e punir, vocês são carros, servem pra nos servir Vigiar e punir, 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 o papadê não tem que se reproduzir Vocês são carros, servem pra nos servir, vigiar e punir, vigiar e punir, vigiar e punir, o papadê não tem que se reproduzir